Agora, Minidus no Disney Júnior. Minidus! 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 A grande feitura da Minnie! Ah! Sim! Por que é que é essa? Por que é que é essa? Por que é que é essa? Sim! Sim! Ah! Sim! Sim é que tem! Que melhor não mais divertido Que melhor não mais divertido Dei mais tiv'aqui Tu estás, o que é que te fazeis? Sim, sim, o que é que te fazeis? Sim, a lua, obrigada, obrigada. Vamos picar, lua, sim, mas é rápida. O que é que te estou a tirar? Ainda dá a voz embora. Sim, e a mãe, o que é que te fazeis? Não, Borges, se vos queres, se eu fosse embora, eu te diz que é de uma coisa. Borges, eu te usei a lição, se eu vos diz uma coisa. Há que alguém se queres, se eu fui embora. É uma coisa que eu fiz, é uma coisa que eu fiz, é uma coisa que eu fiz, é uma coisa que tu queres dizer. te esquecia o seu tapete original? Diz ao Mónica, te deseas te deseas uma coisa? Se eu desea te deseas fazer uma coisa de uma coisa, tê se deseas é melhor. Se eu deseo que eu deseo fazer uma coisa de 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 uma coisa é igual. Não podemos dar mais nada! Tê se desea ter em uma coisa de uma coisa de uma coisa de uma coisa. Sim! Devo-vos certeza que eu te quiseres que as calças já estivessem ouvido quando está. Nem presente que eu te desejo o que eu te desejo fazeres. Não gostar se você quiseres que a te sereia de vos exerceres uma coisa. Se você quiseres que eu te suporto. Pox, eu te desejo a lição. Se eu pedires uma coisa. Eu te desejo a lição.